Olá! Aqui vos fala, Eidun, e bem-vindos a mais um episódio de Hellblade Senua's Sacrifice. Senua é uma mulher que vai até os confins do mundo pra salvar o seu grande amor. E pra isso ela tem vozes que a deixam muito perturbada, mas ao mesmo tempo até que a ajudam. Esse aqui, eu estou na verdade jogando ele em live, se vocês quiserem me seguir lá, o link está na descrição, aqui do vídeo, esses aqui são vozes, então se vocês quiserem assistir em primeira mão, vão lá me assistir ao vivo, mas depois vocês podem assistir no YouTube, claro, só que com um pouquinho mais de espera. Mas pra quem perdeu e não conseguiu assistir tudo, é só assistir aqui no YouTube. Na verdade, como isso aqui são vozes, serão gameplays bastante longos, com a edição mínima possível, ou nenhuma edição. E também com alguns cortes um pouco repentinos. Eu espero que vocês gostem, o jogo é muito interessante, a história é riquíssima, principalmente calcada em mitologia nórdica, que eu sou apaixonada. Espero que vocês se divirtam, curtam, compartilhem e se inscrevam, e me sigam lá na Twitch. É nóis, vamos lá. Beleza, acho que agora já está gravando no action já, tudo ok. Eu dei uma conferida e minha gravação está bonita. Qual o seu nome no pet? No pet? Qual o nome do seu pet? Como assim? O pet da onde? Caraca, tudo indica, o N está por aqui. Mas aonde? Mano, esse negócio de achar letrinha aqui, escondido no meio do matagal, no escuro. Ah, meu cachorro, esse é neném. Esse que fica latindo é o neném. Meu cachorro preto velhinho já. Ainda está inteiraço ainda, tudo lindo. Um docinho ele, muito bonzinho. Caraca, maluco. Está difícil, hein. Eu acho que 50% do gameplay vai ser daqui desse jogo, é eu procurando essas letrinhas. Cara, a letra está por aqui, tem que estar por aqui. Aqui, ó, vem mais para cá, ó. Minha tela fica menos brilhante e some os Ns. Ó, vem para cá. Os Ns aparecem. Caraca. Pior que tem um limite, cara, para subir a tela. Ah, isso não é uma agonia que você não tem noção. Caramba. Não dá a menor pista do que que é. Eu já vi uns 500 Ns, mas o jogo não me deixa ver N nenhum, então... A vida é uma pena. A vida é uma pena. Fire the Rose. Cara, é o único lugar que eu me procurei, hein. Ela está fora dos Ns. Aqui aparece, mano. Opa, indicou algum lugar? Indicou, indicou, indicou? 19 anos, a Eric, ela viveu feliz, entendeu? Eu sempre penso isso. Porque a cachorrinha, ela... Eles morrem velhinhos e tal, mas eles morrem felizes. Eles tiveram uma vida plena, feliz com a gente, entendeu? E no final, quando chega a 19 anos, eles já não são mais tão alegres. Não podem mais pular, correr, brincar, entendeu? Deixa eu ver se é isso. É isso ou não? Ah, está difícil. Caraca, meu. Essa parada de procurar letrinha. Vou dizer para tu, hein. Que bagulho chato. Meu Deus, que bagulho chato. Sério, o jogo é muito massa, mano. Mas, cara, essa porra de ficar procurando letrinha é chato pra caralho. Que bagulho chato, mano. Puta que me pariu. O Y foi fácil, né, cara? Mas essa porra desse N aqui está uma merda. Está tenso. Cara, me dá uma pista, jogo. Qualquer pista. Aí ele está nessa roupa. Eu não posso nem me olhar. Se eu desse para me olhar. Puta que pariu, mano. Achei. Nossa senhora, eu vi. Eu dei para ver o N ali. Ó, viu? Dá para ver claramente o formato de N. Nossa. Caralho, mano. Que bagulho chato. Meu Deus do céu. Que bagulho chato. Agora eu vou ficar vendo letras em tudo, cara. Ali tem um X, ali tem um L, sei lá. Ah, amiga, agora se empurra. Ou puxa, sei lá. Ó, até que enfim, né? Caralho, mano. Eu conhecia o idioma deles suficiente para não implorar por misericórdia. Eles me levaram como escravo. Agora eu gostaria que eles tivessem me matado como outros. Ah, aquele cara que a gente quer é nosso amigo. Deve ser o cara que é nosso amigo. Cara, o cara parece que morreu se ele morreu de forma indigna, né? Esse cara que está falando aí. Para ele ter passado... Para ele ter chegado ao Helheim, né? Morreu de forma indigna, não morreu tanto. Quieto, neném! Para de latir! Desculpem. Espero que a gente não tenha ficado surdos. Eu estava indo... Ah, eu estava indo encontrar o deus do fogo, né? Estou... Olha o fogo ali. Eu estou tanto tempo procurando essas letrinhas que eu até... Até esqueci. Ah, salvou o jogo. Não dá para ouvir ele? Mas eu estou ouvindo. Que estranho, né? Porque aqui na live você está falando que não dá para ouvir ele. Mas nas minhas gravações não dá para ouvir. E o calhaço? Como faz? Eu vou me ferrar aqui. Porque eu não posso morrer, mano. Não posso morrer. Parece que esse jogo não é muito de exploração, não, viu? O que é muito estranho. Ah! 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 Eu tenho um treco! Ah! Ah! Caraca, o bicho sobe do nada, mano. Ah! Ai! 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 Oh! Oh! Oh, meu Deus do céu, cara. Eu estou jogando com medo do caramba. Ah! Oh, maravilha. Agora tem dois. Ai! Meu Deus do céu. Ah! Morre! 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 Oh, salvou. Oh, meu Deus. Eu estou morrendo de medo. Oh! Saiba que somente um sacrifício Amitará a chama de musbo E deixará os mortos passarem Um sacrifício Tem fogo aqui No portão Por que eu não posso usar esse fogo aqui? Me explica aí Me explica aí Tem fogo bem ali Por que diabo eu não posso usar esse fogo? Olha Dá um chute aí e queima a porta Vou te contar, hein Ah, mano Eu não quero lutar com ninguém, não Tem Eu vi que eu não posso simplesmente ir direto ali, né? Senão eu vou queimar os meus ombros e os pezinhos Ah, aqui, ó Menina, para de tocar as coisas É, né? A gente avisa, né? A pessoa não aprende Ela acabou de ficar apodrecendo, né? Nossa Várias pessoas aqui queimando aparentemente Tem que ir mais rápido Senão eu vou acabar morrendo em sufocada aqui Ai O cara virou porra Não estou chegando nada Cara, esse cara é muito real Deve ser captura de movimento Ué Ué, não voltei, né? Não Eu passei do portão e o negócio ficou sinistro Ah, não Não está mais sinistro, não Era um truque Foi uma ilusão Tsuji está testando ela Tem duas passagens Cara, dá um chutinho aí Nisso aí que já era essa porta Olha isso Uma madeirinha meia boca, mano É só dar um chute O que é que eu tenho que achar a pira Ou o fogo, sei lá Não Opa, o cara deu uma No lugar Nossa, eu já li tudo isso aí Cara, mas é muito legal relembrar Pois é, né? Não, Eric Legal, muito legal Contando a história O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vim dali Não sei onde eu estou Me perdi A ponte está ali em cima Ah, eu desci ali, tá Beleza Ah, tem outra negocinha aqui Outro sacrifício Surte, então Seria o deus do fogo Aqui da mitologia nórdica Eu não lembro desse surte, não E olha que eu já li muito Sobre mitologia nórdica Queria muito ser meu sub-air Não se preocupe com isso, não Se você não pode Não tem problema nenhum, não Eu não estou aqui para, tipo, exigir nada de ninguém Isso é só uma ajuda, entendeu? Você ajuda se você quiser Se você puder, né? Tem alguma coisa ali brilhando Ah, é o fogo Achei que eram olhos Ah, eu caminhei ali Ai, que sono Parece que é uma bala de porta abrindo Eu posso, mas a minha mãe chega cansada em casa Como assim? Ah, eu estou lá só passar Pelo menos dessa vez não Não é um peixe, que é um absurdo Ai, estou entrando Estou entrando naquele bagulho de novo, mano Pô, esses guardinhas vão me enferrar, cara Vão me enferrar Fizeram sacrifício do fogo queimando os carros como eu Para revelar o caminho até o surte Caraca Tanto sofrimento nos olhos dele Caraca, o cara sofreu mesmo E no final morrendo Ah, ali, o pilarzinho do cara Mas eu vou ser o que é melhor Ah, Ari, você é muito gentil Você é amorzinho Muito obrigada Ai, eu estou voltando a entrar no mundo muito louco Cara, para de tocar em coisas Aprenda a parar de tocar em coisas Não toque nas coisas Já ficou com a maldição aí do capetudo aí Cara, é o que parece Eu não tenho muito tempo, né? Eu morro se eu ficar aqui Ah, se eu desço a volta à toa Rápido, 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 rápido Ali, ali, ali Tá na cara que eu não posso, tipo, ficar pra sempre aqui Ai Porra, que gritão foi esse, mano? Para de gritar Eita porra Vai, 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 vai Ah, eu não aguentei Ah, eu morri Você tá brincando Eu morri Não Cara, tava Ai, ó Tô ficando mais podre Ah, não, cara Que mentira Tava ali o caminho Que ridículo Ah, não Que ridículo Porra, que jogo Que jogo Puta, cara Eu tava ali na porta Eu apodreci mais ali Vai, bora, bora, bora Ai, meu Deus Eu grito, cara Ai, meu Deus Pra onde é que era? Aqui, aqui Vai, vai Vai, vai Ó, cara Pelo que Que Deus entendeu, Eric Que eu vou Vai acabar Da game over Vou perder meu save Meu progresso Tudo Eles perdi Perdi misericórdia Ninguém respondeu Parece que o nosso objetivo É chegar até o Até os deuses, né? Nós somos tipo Um cretos da vida Só que Sem metade Dos músculos Essas coisas todas Ah, não Tô voltando, cara Todo esse trabalho Cara, eu não acredito Que eu morri Cara, eu tô muito puta Que eu vou ter moído Morri de bobeira No portão, cara Tipo, o tempo Pra chegar no portão É muito apertado É muito apertado Outro portão Cara, mas já Outro portão? Antes de eu chegar Nesse portão Vamos dar uma Olhada por aqui Quero achar mais Essas pedroquinhas Aí que Oh my god O negócio fica Meio negro assim Eu fico com medo De aparecer aqui Os guardinhas E aí, Rairo E boa noite Pra você Ah, o Surt Nossa, ele então Esse cara Esse deus É um gigante Como é que tá a vida A Rairo Ele me conta aí Ai, de certeza Que eu vou ter que enfrentar Um carinha muito louco Aqui Ai, esse lugar Que triste, cara É um lugar todo queimado Parece que é Sabe, uma vila normal Entende? Cara, tem uma escada aqui Será que eu vou ter que subir Aqui Pra achar O portão Talvez Ó, tá vendo, ó Ó, eu não tenho nada Pra fazer aqui Aparentemente Então é bem possível Que eu tenha que Sei lá Talvez chegar aqui Pro portão Não sei Sei, cara Que eu não quero morrer Starbound Eu já ouvi falar Muito do Starbound Já me falaram Muito pra jogar ele Um dia eu jogo Quem sabe Quem sabe Vamos lá, né Daquela corrida De você De você poder Se salvar em dois segundos Porque senão Você morre Eu errei o caminho Um pouquinho Pronto, morri Droga Ué, tô querendo Que você focar aqui Ó, tá Tá frustrado Mas a chance De fazer um novo Estudo Vai ser tão legal É uma pesquisa Sei lá, né Pode ser maneiro Isso aí Por que você Tá frustrado Ah Cara, o Celinho Deve estar por aqui No meio dessas casas Provavelmente Cara, a minha visão É bem limitada Bem limitada Bem limitada mesmo Eu já achei você Já achei você, né Ah Já achei você Ah, ainda continua contando a história Tem um portão ali Ah, maluco Outro portão de símbolo Ó Agora vou ficar meia hora aqui Um R e um X Fechado Um infinito É legal Mas dá muito trabalho Muito mesmo Pesquisa É um mundo aplicado Não é necessário Mas isso aí É evolução O Hyrule É evolução Peraí Talvez tem um R aqui Era um homem de conhecimento Não um guerreiro Para sobreviver Fiz coisas ruins Ó Triste Que triste Peraí Aqui já dá pra ver Que tem alguma coisa Aqui, ó Aqui, ó Já vi Já vi Já vi Já vi Caraca Eu sou demais Por que eu não consigo Botar Ah, tá Tem que focar, né Esqueci Caraca Eu sou demais, hein Esse aqui eu achei rápido Tá Vamos ver onde tá esse R Hum Cara Pior que aqueles guerreiros lá O que tá me dando mais medo É que aqueles guerreiros lá Parecem do nada Do nada Do nada Eu tô Ah, cara Eu não posso Aqui, ó O R tá Por aqui Caramba O que será que tem Formato de R aqui Eu tô forçando Meus olhos Já chegando Pra cair lágrimas Eu não tô nem piscando Eu tô tentando achar um R Que está por aqui Cara, pelo menos o que eu me consolo Que uma letra eu já achei Eu poderia ter ficado duas horas procurando Entendeu Eu não vou ficar Então eu tô feliz Caramba Onde tá esse R Talvez aqui por dentro Cara, ainda tá piscando Ah, talvez eu tenha que subir na casa Provavelmente Sério Sério Sérios motivos pra acreditar que eu tenho que subir aqui Aqui, ó Ficou cinza Não, não ficou Ó Ali, ó Aqui, ó Tá algum lugar por aqui Mas aonde? Eu não tô vendo Tá no chão Nossa Na linha do chão, maluco Na queimada no chão Quando que eu ia achar isso? Quando, jogo? Quando que eu olhar pro chão E ver que a linha ali era um R? Sorte que eu liguei Eu bolei aqui, cara Se tem uma casa aqui Eu posso subir Alguma coisa eu tenho que fazer aqui Tá entendendo? Só é por isso que eu notei Senão eu ia ficar dois anos Procurando a porcaria do R Caraca, meu Gente, essas letrinhas Se chuga aqui com essas letrinhas, mano Eu acho que os guardiãs são piores Porque os guardiãs eu tenho como é Mas, porra, mano Ficar meia hora procurando essas letrinhas Não é uma boa não, hein Não é uma boa não, hein Vamos lá, amiga Ai, salvou o jogo Eu vou ter que enfrentar os bichos Já tô até clicando aqui pra desviar Ah, tá Tá, vou voltar aqui Não dá nada de salvar Eu vou morrer mesmo E já era o mundo Ah, meu braço todo podre ali, ó Ah, meu Deus Agora pra achar o caminho Cara, não tem ideia da pra onde eu tenho que seguir Mínima Mínima ideia Ah, maravilha Não Errou, morri Vadeu o mundo cruel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu Deus, vai logo, amiga Meu Deus, cara Eu não sei pra onde ir Eu não tenho a menor ideia pra onde eu tenho que ir Só que me falo Tava Agora eu tenho que enfrentar uns carinhas no meio do fogo, mano Queima, né Você queima, né Você tem que ser um carinha das trevas, né Então não faz sentido eu não queimar Caraca, essas mulheres estão me ajudando em multa, hein Caraca, elas falam e eu consigo desviar Uhul, toma esse double kill aí Uhul, double kill, double kill, double kill, double kill Vai, vai Uhul Pior que se eu relasse lá, eu tava ferrada Deixa que ele Todo mundo morreu Você disse que seu mundo Deixa que ele colache, você tenha coragem Porque eu não consegui ler tudo Ah, ah, subiu sozinha Ok Muito obrigado Tô subindo sozinha Depois eu tenho ficado meia hora Tentando subir numa escada Noite de ganjo Eu tenho uma sala que tem vários túmulos A sala aqui pequena tá Sempre que eu clico nele vazio Sabe o que que eu Você tem que botar uma taça lá Você tem que achar Você tem que sobreviver Você tem que chegar nessa parte Sem tomar nenhum dano E você tem que botar uma taça lá Uma taça que você tem que encontrar Eu não lembro direito, não Mas é uma coisa assim Mas é uma coisa assim Eu só sei que tem Eu tenho certeza que você não pode tomar dano Que triste que parece que é toda uma vila incendiada Ah, não Mais letrinhas Realmente? Peraí, você tá me obrigando a focar ali? Vou ver que sei lá De repente Eu posso abrir aqui? Não Parece que não dá pra interagir com muita coisa Aqui, ó Será destruído um dia O do Ragnarok, viu? O cara é muito real, né? O cara é muito real, né? O Surt é o fim do mundo O Ragnarok seria o fim do mundo O fim de tudo Tá, o jogo me fez dar uma focadaça ali embaixo Vamos descer Passei pra uma etapa de um site de notícias Se eu... Se eu... Você conheceu Se eu passar E aí, Wendy? Que legal, cara! Isso é muito bom Gente, eu tô muito feliz O Rairo, ele me contou agora Que ele já tá no nível de fazer pesquisa Sabe? E você tá falando que você vai conseguir seu trabalho Ser colorista Fazer o que você quer Cara, eu fico muito feliz por vocês, sabe? Vocês chegarem nos seus sonhos, entendeu? Fico muito feliz Tomara, Tomara, Wendy Wendy, vem pra mim Digita a exclamação Discord Wendy, entra lá no meu Discord E fala pra mim Se você conseguiu passar, tá bom? Se você não conseguir passar Não se preocupe Eu tô aqui pra te dar um ombro amigo, tá bem? Mas se você passar, ó Vamos... Só ter confiança e fé Opa O que eu tô falando de rápido? Já vou Eu tô gravando Eu tenho que falar 40 vezes que eu tô gravando, cara Aí fica vendo os filmes Tá dizendo Ai, não quero conversa Você tá atrapalhando de ver meu filme Aí eu tô aqui gravando E não deixa Aí, não Caramba, tá difícil focar isso aqui Nossa, agora são três Um X muito feio Um P feio Mas um P mais feio ainda O que é isso? Um P feio Ou um D, talvez Um D imaginário aí Minha mãe, Eric Minha mãe Cara, a história desse jogo é muito incrível Toda metade da mitologia nórdica Eu não esperava isso E o tempo inteiro Esse cara fica contando a vida dele As coisas que ele viveu Os horrores Aí tem um cara contando a história da mitologia nórdica Corri sabendo que eles me seguiriam O Jota correu em direção ao fogo Eles me deixaram para morrer Talvez eu estivesse certo Mas aqui estou livre Vou escrever sobre quadrinhos Ainda não passei Mas dá pra entrar No texto No padrão dele Só errei uma coisa Que só percebi depois Mas eu acho que eu passo Vou escrever sobre quadrinhos Sobre o cara que massa Sou muito feliz Estou muito feliz por você mesmo Sério Se é isso que você quer É muito legal mesmo Muito legal mesmo Estou muito feliz Cara, é muito bom Quando a gente tem esse privilégio Porque Atualmente Você Alcançar os seus sonhos É um privilégio Sabe Não é todo mundo Que tem essa possibilidade Então você tem que Agradecer muito Sabe A pessoa não tem oportunidade Não Eita Aconteceu Deu uma Falada Acho que eu cortei Alguma coisa aqui Sei lá Ah, já achei uma letra aqui Ali Pô, até que foi tranquilo Porque ela é de cara Tá entendendo Você consegue ver Pô, meu Você quer que eu foque mais o que? Aí Já achei a primeira Entendeu? E seja Às vezes a pessoa Não consegue Talvez porque Ela não tem dinheiro Ela Ela cresceu Sem as possibilidades Sem, sabe Ter uma chance De acreditar Que pode fazer uma faculdade Ou seguir seus sonhos Ou as pessoas Destroem É uma pessoa Que tem todas as condições Mas a família Não acredita nela Acha que O desenhista Vai ser pobre E dificulta tudo Pra pessoa não conseguir Porque achando que Tá fazendo o bem Pra ela Tá entendendo? Ah, eu não vou Permitir Que você siga seus sonhos Porque isso não é bom Pra você Entendeu? Cara, somente nós Podemos saber O que é bom pra gente Cara, eu não consigo Enxergar direito Esse negócio Porque tá na frente dela Ali Talvez ali Eu presumo que seja Um negócio Que tem umas Coisa cruzada Então O site é bem grande Até Depois que você passar Eu vou esperar Que você passe E você me conta Qual que é o site Eu só não vou poder Fazer jabá Porque sabe Como é que é A menos que eles Querem Aquela parceria De A Idum Gata Sensual Melhor Melhor Estrumeiro do mundo Dá uma notícia Aí Só não é famosa Porque ela não quer Ai, que bosta Vamos descer aqui Posso descer? Não Tem uma escada Cara, eu achei Eu achei Totalmente Que aquelas coisas Que tá aqui As cruzadias Eles seriam um X É, aparentemente Eu não posso Abrir ali Então Por aqui Tem que ser por aqui Vamos dar uma chegada Pra cá Eu já vim aqui? A barraquinha moderna Cara Tá dizendo que Vai dizer que isso aqui É uma barraquinha Dos tempos dela Nunca Nunca Tá bem É cara Mas faz que eu não posso Ir mais longe Coisa esquisita E agora Eu não posso Passar daquela porta ali Ó, mas eu já achei Uma letra aqui Ah, peraí Tem aqui Ah, tá O X O X O X O X Tá por perto Talvez ali Nessas Pilastras Você tá ouvindo? Por que? Você tá contando Que você não vai conseguir? Ah, achei Uh Esse aqui tá bem claro Ah, mas é o contrário? Ah, então tem que ver lá de fora Aê Mais um Menos um, aliás Música depressiva Tinha calma? Sério? Música depressiva Me deixa depressiva Mas sabe Dependendo da música Até que Ah, aqui ó Tá fechado aqui Maravilha Ah, não me conforme Que eu tô aparecendo Que eu morri Não me conforme até agora Que eu morri naquela hora Comecei a assistir a série O Nevoeiro Estou gostando Até minha mãe está assistindo comigo Acredito que seja a primeira série Que ela acompanha O Nevoeiro Como é que é essa O Nevoeiro? Não conheço não Eu já fui aqui A Ragnarok Ah, agora eu tô procurando um pé feio Cara, acho que aqui é o último lugar Que eu tenho pra ir Ah, talvez aqui esteja no mesmo lugar O D é feio O EP é feio Ah, cara Teria super Fazia super sentido Se fosse É muito parecido Hum Não É muito improvável Que seria no mesmo lugar Nossa, Game of Thrones É muita vergonha Não dá pra assistir com a mãe não É daquelas coisas Que não dá pra assistir com a mãe Ah, aqui dá pra subir Hum Com certeza o último Tá por aqui Porque aqui, cara Tem umas estruturas Que não tem Não tá rando Tá vendo? Ela já tá piscando Já Tem estrutura random Aqui Ali Não, mas não parece Ser a bandeira não Opa Opa Achei Ah, não é isso aqui? Ah Você tá de brincadeira Não é isso aqui? Como que não é? Não é Poderia jurar que era Ali talvez na barraquinha Na barraquinha de mentira Que não tem nada a ver com esse tempo Sério? Sério? Que totalmente assiste? Que vergonha Que vergonha Que tem tanta gente pelada A gente se comendo E a gente quiser Que diabos? Onde tá isso? A lugar é bonita, hein? É bonito Talvez no chão de novo Deixa eu dar uma olhada Ou é pra cá Talvez O lado bom E o lado ruim É que essa parada aqui Começa a piscar já A quilômetros De você Tá perto Tá entendendo? Não é legal que você Já a distância Você sabe Que é por aqui O ruim é que Você acaba Meio que perdido Né? Numa área muito grande Pra você procurar Caramba Só pode ser por aqui Mano O que eu tô vendo De errado Aqui? Talvez? Ah, mas Aquilo ali é, hein? Eu tô vendo Um Feio aqui O jogo não aceita Quando eu enxergo a letra Vai de mãe pra mãe Não é verdade Depende da sua mãe, né? De fato Cara, o dia que eu perder O progresso aqui Eu paro de jogar Esse jogo aqui, né? Só dizendo Só avisando Que eu me recuso A jogar tudo de novo Caraca, mano Cadê? Ah, aqui Não Iludida Apaixonada Por você Apaixonada Por você Ah, meu Pô Já achei as outras Até que Relativamente Fácil Aqui era pra ser fácil Não tem muito lugar Pra olhar Mano Vai ser no chute Vai ser no chute Pior que até agora Eu tentei chutar Todas as vezes Por aquilo que pareça O chute Não funciona Não adianta chutar Você não acha Vou ouvir Músicas depressivas De jogar CS Vai lá Wade Me conta depois Não deixa me contar Se você passou Peraí Deu uma bugada Muito louca Aqui Ele botou Minha coisa Pro lado De repente Vai ficar por aqui Agora foi pro meio Sério Você agora De repente Resolveu ir pro meio Por que você não foi Pro meio antes Podia ter me facilitado Muito a vida Aqui Talvez Não Caraca De repente Meu Bagulho Dá uma tremelicada Muito louca E vai pro lado Do nada Não sei Ah Tá todo mundo Embora Acho que eu vou Embora também Todo mundo Me deixando Pois é Mas eu prefiro Livro em tudo Porque eu sou Um leito ácido O maior livro Que eu já li Foi Os Miseráveis De 1500 páginas Eu gosto De vários estilos Cara também O Hyrule Eu gosto Eu gosto De assistir filme Tá entendendo? Porque Pelo fato De que eles Ajudam você No seu imaginário Tá entendendo? Mas Eu também adoro Cara Eu adoro ler também Cara É um universo A leitura A leitura A leitura te permite Um universo Tão mais vasto Tão mais Sabe Rico Sabe As riquezas De detalhes Os momentos Nunca vai ter Em filmes Entendeu? E na sua cabeça Você vê tudo Tá entendendo? Você vê A história acontecendo Você vê O personagem Descrito Você vê O local O local Que é descrito O que eles Sentem O que eles Vêm O que eles Comem Tá entendendo? É muito legal Você sente a história Sabe? É outro nível É outro nível Assim Leitura As pessoas Não sabem O que estão perdendo Mas nem todo Mundo Tem imaginação Né? Boa noite É aqui Fica com Deus Você também Bons sonhos Aluco Eu não sei Se o meu jogo Salvou Eu queria jogar Até salvar Né? Mas eu não quero Ficar aqui Meola Procurando Umas letrinhas Pô A letra Foi pulada De novo Cara Você podia Me ajudar E ficar no meio Caraca O pior É que É um espaço Pequeno Não tem Por que eu Estava Nessa Nessa Demora Pô Não tô chegando A letra Foi pro meio De novo Você tá brincando Comigo? Peraí A letra Foi pulada Talvez Esteja por aqui A letra Foi pro meio De novo Quando eu passo aqui A letra vai pro lado Mas Que coisa bizarra Caraca O jogo Eu já olhei tudo Já Cadê isso? Meu Deus Meu Deus Aqui Ah não Tá aqui Tá aqui Vai dizer que não tem O formato Aqui Você tá me dizendo Que não tem o formato Aqui Isso aqui não é Meu Deus do céu Cara Eu já tinha olhado Olha que sacanagem Eu tinha olhado Já Que jogo Sacana Cara Eu já tinha visto Isso aí Opa Não Botaram Meu pai Meu senhor Que azar da porra Bom Vamos lá Né Vou passar só Dessa parte Da Deixar Deixar salvar O jogo Né E eu vou Pra próxima Vou pro Vou continuar Na próxima live Talvez eu faça live No fim de semana De repente Aí se animar Se eu posso Sobreviver ao fogo De surte E escapar Das minhas coisas Você também pode O que sobreviver Mano Você tá morto Foi Pacotou Virou Fantasma Que história É de você sobreviver Que papo é esse Lá vou eu Lá Fazer Vão 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 Tocar Negocinho Que não Devo Tocar Ir Para Fumacinha Morrer De novo De forma Edícula Cara O negócio Tá logo Ali O negócio Tá logo Ali Corro Corro Através Do fogo Corro Através Do fogo Ah O porto Não tá Aqui Meu Deus Eu tô Queimando Ah Não Morre de novo Eu tô Queimando Eu tô Morrendo Tô Virando Poder Ah Não Morre de novo Não Jogo Para de me Matar Não Posso Morrer Ué Ou não Ou não morri Ou morri de novo Mesmo E não morri Não sei Que? Que? Tem alguém com a mão na cabeça nela? Cara Olha a expressão dela Olha a expressão dela Impressionante Ela tava com alguém Amor Talvez Cara Parece que a gente vê ela Através de olhos De outras coisas Os olhos De outras coisas Eu enfrentei isso? Sur? Sur? Suite? Você voltará para mim Quero que você diga Quero que você diga Como você pede para prometer uma coisa dessas? Isso é muito cruel Ela nem tava com o rosto pintado ainda Notou? Notou? Que ela não tá com o rosto pintado ainda Tá com uma roupa diferente Provavelmente A gente tá falando pelos olhos do Drish Drill Drish Drill Oh Oh Você tá falando sério? Surte Tá mesmo o surte? Queimado? Aí? Maravilha Tá na hora De eu perder Todas as minhas vidas Aqui Olha o tamanho Dessa porra Olha o tamanho Dessa porra Algo me diz para eu não chegar perto dele Não Pra destruir ele agora? Porque ele tá ficando forte Morri de novo Legal Legal Caraca Eu devia ter ouvido as vozes Cara As vozes sempre falam a coisa certa Cara Como é que eu sabia que eu tinha que fazer isso? Se bem que as vozes falam, né? Elas falam o que você tem que fazer Caraca Mano Morre Ah maldito Pior que sabe o que é pior As vozes falam todas em inglês Não Não Focar Viu? As vozes falam exatamente o que eu preciso fazer Entendeu? As vozes falam tudo o que eu preciso fazer Foca Desvia Atrás de você Pare-o Corra Olha Olha Com fogo eu consigo Eu consigo deixar ele mais lento Stay back Stay back Caraca Ele não moe Stay back 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 Focos 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 o o o o o matei eu sou uma matadora de deuses uau chegamos perto então chega mais perto do portão a primeira chave talvez para cobertar o portão não sei eu sei cara ele é muito real uma massa aproxima afinal de todos nós caímos até mesmo de deus sucumbi com tudo seguimos em frente porque é isso aí pode descansar com certeza esse cara foi gravado que tá muito incrível eu virei você em réu então o horror de perto como eu enfrentei para encontrar a sua resposta sua missão sua verdade o jogo tem é muito a história é muito carregada nesse jogo né a história tem um peso gigantesco aqui muito legal mesmo muito legal mesmo tô curtindo demais e apesar de dele não ele ser um pouco assim ele é muito bonito mas ele não tem uma você não pode interagir com muita coisa você não pode de sabe lutar o tempo inteiro lutar só em momentos específicos sabe mas é muito legal que as vozes as vozes elas elas me ajudam elas indicam o que eu tenho que fazer entendeu o único ruim é que de vez em quando você não entende dá mais dá mais quem não entende de inglês não vai saber que as vozes vão tão dizendo e não vai conseguir ser ajudado por elas e olha que faz toda a diferença e eu acabei morrendo já morri três vezes né a primeira que não tem que morrer duas vezes não gente muito obrigado por terem me assistindo por estar aqui na minha live eu não sei se você tá vendo do youtube se você estiver vendo do youtube vai assistir também lá na minha live em primeira mão é twitch.tv barra idum com quatro n's e se você tá na twitch digita no chatzinho de informação youtube que você vai receber meu canal ou vai aqui embaixo no painel também tá o meu canal do youtube tá bom beijão gente gente eu não sei como eu vou cortar o pedaço os episódios tudo fatiado tudo errado eu não sei se eu tô me despedindo só da live tá não não talvez o vídeo não termine tá entendendo talvez na hora do vídeo você a o episódio continua entendeu então não pare aqui entendeu então beijão gente até a próxima live tchau tchau